Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Para o Old Wilson, não se devia culpar ninguém pela guerra, porque todos, absolutamente todos eram culpados, então ninguém deveria ser culpabilizado pela guerra, ninguém deveria ser penalizado pelo ônus da guerra. Então, segundo o Old Wilson, deveria se adotar uma política de paz sem vencedores, em que as nações europeias deveriam ser, se unir, unir forças para se reconstruir no pós-primeira guerra mundial. Só que as demais nações, George Clemens, a França, Victor Emmanuel da Itália, George da Inglaterra, eles estavam querendo saber de como é que eu vou recuperar o meu gasto com a guerra. E a Alemanha era o único país que podia pagar esse ônus, a dívida, o prejuízo da guerra. E aí, o Tratado de Versalhes ficou selado que o ônus da guerra, o prejuízo da guerra, a culpabilidade da guerra, recairia sobre a Alemanha. Então, a Alemanha foi culpada da primeira grande guerra mundial, tudo bem? Pelo Tratado de Versalhes. E é claro que a Alemanha sozinha não é culpada. Isso é um fato. Todas as nações que tiveram envolvidas na corrida imperialista, direta e indiretamente, são culpadas da primeira guerra mundial. A questão aqui é que essas nações vitoriosas queriam um bode expiatório, elas queriam alguém que pudesse pagar o ônus, o prejuízo, a dívida de guerra. Então, com a culpabilidade da Alemanha, a Alemanha perdeu territórios. Perdeu territórios na África, na Ásia, perdeu suas colônias ultramarinas. A Alemanha foi forçada a devolver à França as ricas regiões de Alsácio e Lorena. A Alemanha foi obrigada a se desarmar, teve que entregar seus tanques de guerra, aviões de guerra, submarinos. A Alemanha foi proibida de ter um exército superior a 100 mil homens. Teve que pagar uma pesada indenização de 132 milhões de marcos ouro, o que é equivalente a aproximadamente 33 bilhões de dólares. Era muito dinheiro, a Alemanha não tinha tudo isso, para pagar como indenização aos países vitoriosos. E a Alemanha também foi proibida de se unir à Áustria, o chamado Auschwitz. E, consequentemente, essas imposições do Tratado de Versalhes nutriram um sentimento de ódio e de revanchismo na Alemanha. Um ódio e revanchismo que Adolf Hitler saberá como ninguém utilizar como um catalisador das massas para mover a Alemanha para a Segunda Grande Guerra Mundial. Então, por isso que muita gente diz assim, olha, o Tratado de Versalhes é a paz dos vencedores. Foi uma paz imposta pelos vencedores. O Tratado de Versalhes é a semente da Segunda Guerra Mundial. Porque foram as imposições do Tratado de Versalhes que criaram o sentimento de revanchismo na Alemanha e desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Só como curiosidade, o Odo Wilson, quando viu que os 14 pontos seriam todos vetados, ele saiu do Congresso. Ele saiu da paz do Tratado de Versalhes. Mas ele não ratificou, os Estados Unidos não ratificaram o Tratado de Versalhes. E menos ainda assinaram a Liga das Nações. Porque foi criada a Liga das Nações, que também era uma ideia do Odo Wilson. E os Estados Unidos não participaram da Liga das Nações. Para muitos especialistas em relações internacionais, um dos motivos que fizeram com que a Segunda Guerra Mundial acontecesse foi porque os Estados Unidos não fizeram parte da Liga das Nações. Porque talvez, se tivesse feito parte, teria curtido Hitler antes dele ter exponado quem ele era. Tudo bem até aí, galera? Perguntas? Dúvidas? Tranquilo, professor. Beleza, então. Então a gente vai para o saldo da guerra, para o balanço final da guerra. A guerra alterou o mapa da Europa. Só para vocês terem uma ideia. Dá uma olhadinha no mapa da Europa antes e depois da guerra. Deixa eu colocar aqui o ponteiro, opção de ponteiro. Tá lindo. Antes da guerra, eu tinha uma maior coesão entre as nações. Depois da guerra, olha o que aconteceu. A Áustria-Hungria se fragmentou em Tchecoslováquia, Áustria-Hungria. O antigo, a região da Sérvia, Montenegro, Albânia, formou o que chamamos de Iugoslávia. Essa região aqui, todinha que pertencia à Rússia, se tornou Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Vialorúcia. Ou seja, houve uma alteração na geopolítica da Europa. O mapa europeu foi alterado depois da Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez, trazendo desequilíbrio de forças entre as grandes potências europeias. Além da mudança, da alteração do mapa da Europa, houve o declínio daquela visão do eurocentrismo. Lembra daquela visão de que a Europa era superior, era civilizada, era moderna? Aí os europeus começaram a ver que tinha pessoas civilizadas e modernas nós somos que causamos a morte de 25 milhões de vidas humanas, mais 20 milhões de inválidos. Dremamos mais de 60% de toda a riqueza da Europa. Afundamos nossas nações em uma crise econômica sem igual. Que tipo de Europa civilizada é essa? E aí aquela ideia do eurocentrismo, de que a Europa era superior, era civilizada, é uma visão atinocêntrica, né? Foi de algo abaixo. E a própria concepção de modernidade deu espaço na filosofia para a pós-modernidade, depois da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos ascenderam como grande potência econômica mundial através dos anos 20. Os anos 20 ficaram conhecidos como os anos dourados americanos. É só lembrar que os Estados Unidos participaram diretamente da Primeira Guerra, mas não sofreu destruição interna. Então, enquanto todas as nações da Europa foram parridas pela guerra, cidades destruídas, parque industrial destruído, o campo arrasado, os Estados Unidos estavam ilegais, estavam voando baixo, decolando, os Estados Unidos estavam muito bem. E os Estados Unidos ficaram responsáveis por reconstruir a Europa. Então, se você quer responder assim, professor, como é que os Estados Unidos se tornaram a grande potência econômica que são no século XX? Foi graças à Primeira Guerra. A Primeira Guerra comparteceu a Europa e permitiu a ascensão dos Estados Unidos. E depois havia a Segunda Guerra também. Já a gente vai ver isso. Foi criada a Liga das Nações, que tinha por objetivo unir as nações europeias para evitar uma eventual Segunda Guerra Mundial. E a Liga das Nações, nós sabemos, fracassou, porque adotou uma política de morosidade, uma política de apaziguamento, e não conseguiu conter o Hitler quando tinha e teve a chance. E o Tratado de Versalhes alimentou o sentimento de revanchismo na Alemanha. E os alemães, movidos por um louco chamado Adolf Hitler, que nem alemão era, Hitler era austríaco, foram movidos para a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, claro, também viveu o seu momento. Porque enquanto a Europa estava em guerra, o Brasil viveu um tímido surto de industrialização, que chamamos de industrialização por substituição de impotados. Então o Brasil viveu, entre 1914 e 1917, um breve surto de industrialização, mas a gente só pode falar de industrialização de fato do Brasil a partir da Era Vargas. Tudo bem, galera? Perguntas? Dúvidas? E aí a gente fecha aqui a nossa aula sobre Primeira Guerra Mundial. Alguém tem alguma pergunta? Gostar de fazer alguma observação? Beleza, galera? Podemos continuar? Sim. Então, deixa eu abrir aqui o slide de Revolução Russa. Vou apresentar aqui para vocês. Beleza. Todo mundo consegue visualizar o slide de Revolução Russa aí? Sim, sim. Então, tá. Bom, agora a gente vai estudar, galera, uma das revoluções mais importantes do século XX, assim como a Revolução Francesa foi a mais importante revolução no século XVIII, a Revolução Russa é a mais importante revolução do século XX. A Revolução Russa é um dos desdobramentos da Primeira Guerra. E dentro dos desdobramentos da Revolução Russa, nós temos a ascensão dos regimes totalitários de extrema direita, nazismo na Itália, o fascismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha, e temos a Guerra Fria. Porque a Guerra Fria só existe porque existe a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é fruto da Revolução Russa. Então, a gente vai estudar a primeira vez que houve uma tentativa, de fato, de promover uma revolução socialista em um país, que, de maneira dramática, foi frustrada, se tornando uma terrível ditadura de extrema esquerda. Então, o sonho se tornou uma tragédia. A gente vai ver isso já já. E a primeira coisa que vocês têm que entender também sobre a Revolução Russa é que o Marx, Karl Marx, ele errou. E por que ele errou, professor? Porque o Karl Marx, ele previa que a Revolução Socialista ocorreria em um país evidentemente industrializado, a Revolução partiria do meio urbano e seria movido pela população industrial, pelo proletariado. E o Marx, ele dizia, olha, o país que reúne essas condições é a Inglaterra. Então, segundo Marx, o país que viveria a Revolução Industrial seria em Inglaterra. Só que o Marx errou, repito. Porque a Revolução Russa aconteceu em um país onde a maior parcela da população vive ainda no campo. Além da população viver no campo, a Rússia tinha acabado de abolir a servidão, em 1861, e era um país que nem tinha consolidado o capitalismo, nem tinha consolidado a burguesia. Mas, mesmo assim, aconteceu na Rússia. E como explicar isso? Esse é o nosso objetivo. Uma das explicações que os escolhadores dão é o seguinte. Por que a Revolução não aconteceu na Inglaterra? Porque a burguesia inglesa se tornou tão rica e poderosa que pôde fazer algumas concessões à classe trabalhadora. Pôde diminuir a jornada de trabalho, dar melhorias salariais, melhorias na condição de vida. Isso acalmou os ânimos da classe trabalhadora e a classe trabalhadora não quis fazer revolução. Então, a burguesia inglesa se tornou tão rica e poderosa que ela pôde dar certas concessões à classe trabalhadora, acalmando os ânimos da classe trabalhadora. Diferente da burguesia russa, que não era poderosa o suficiente para controlar a classe trabalhadora. E aí, para a gente entender a Revolução Russa, nós temos que entender como estava a Rússia antes da Revolução. A Rússia antes da Revolução era uma sociedade marcada por uma desigualdade social monstruosa, um abismo social gigantesco. Existia uma minoria da população, menos de 1% da população, que era uma aristocracia. Aristo, melhores, cracia, cratos, governo, poder. Esses melhores que estão no poder viviam de títulos e privilégios e eram chamados de boiardos. Era uma minoria. Eram duques, condes, viviam mamando na teta do Estado, eram um bando de burocratas, e que viviam de títulos luxo e muito privilégios. E a maior parcela da população russa era de camponeses, que viviam nele a miséria e a fome. Vocês sabem, a maior parte do território russo está em regiões geladas do planeta. O inverno na região da Sibéria pode chegar a menos 50 graus. Dá para congelar o cabelo do cotovelo. Está muito gelado. E em um inverno muito rigoroso, você não nasce nada, não nasce nem capim. E aí a fome abate esses camponeses constantemente. E a Rússia acabara de abolir a servidão no ano de 1861. Olha isso. No século XIX, a Rússia ainda vivia servidão. Servidão nós estudamos. A servidão é o modelo de produção do lado da Idade Média, do feudalismo, onde os servos serviam aos senhores feudais. Então a Rússia, ela esticou a servidão até o século XIX, até o ano de 1868. E quando foi abolida a servidão, o servo não mais estava preso à terra. E aí o que o servo fez? Abandonou o campo e foi para as cidades rússias, em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, emprego. E aí os servos, antes camponeses, deixam de ser camponeses para se tornar proletariados. E aí ocorre uma proletarização dos camponeses. É o momento que o camponês, servo, deixa de ser camponês, para se tornar um proletariado, vendendo a sua força de trabalho em troca de um salário miserável nas cidades rússias. Cidades rússias como Moscou, Kiev, Petrogrado, incharam populacionalmente, graças ao êxodo rural, depois do fim da servidão. Tudo bem até aí, galera? Perguntas. Beleza, pessoal? Tudo bem, galera? Sim. Fala comigo, gente. Senão eu penso que vocês não estão aí. Eu estou falando para a parede. Pode falar comigo, tá? Pode perguntar, se tiver dúvida também. Fique em tímido não, tá? Não se reprime, tá? Deixa eu só ajeitar meu ar-condicionado aqui. Quer dizer, o meu ventilador de pobre, ar-condicionado de pobre, é o ventilador, né? Ele está tocando para o pé e não está tocando na minha cara. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho, galera. Vamos lá. Beleza, vamos lá. Deixa eu voltar aqui o slide. Outro aspecto muito importante que a gente tem que analisar sobre a Revolução Rússia é necessariamente a economia. Como é que estava organizada a economia russa antes da Revolução? A Rússia passava por um rápido processo de industrialização. Só que com um pequeno detalhe. O dinheiro que industrializava a Rússia não era o dinheiro dos russos. Era o dinheiro que vinha da Inglaterra e da França. Era o capital inglês e francês que promovia a industrialização da Rússia. E essa industrialização que contava com o capital estrangeiro automaticamente o dinheiro e os lucros produzidos dentro da Rússia não fica na Rússia. Eles são mandados de volta para a Inglaterra e a França. E a Rússia fica chupando o dedo. E aí, consequentemente, esse projeto de industrialização nem consolidou o capitalismo e nem consolidou a burguesia russa. Então a burguesia russa, repito, não era poderosa o suficiente para fazer concessões à classe trabalhadora para evitar que a classe trabalhadora ela aderisse às ideias socialistas. Aliado a isso, eu tenho longas jornadas de trabalho que iam de 16 e 18 horas por dia, exploração do trabalho infantil, exploração do trabalho feminino, péssima remuneração, a pobreza, a miséria, a fome. E, consequentemente, esse ambiente ficou propício para que as ideias socialistas ganhassem fôlego, ganhassem vozes. Agora, importante, a maior parte desses trabalhadores são analfabetos. Eles não sabem ler, não sabem escrever, nunca vão conseguir ler Marx. Agora, quem é que lê Marx? São chamados intelectuais orgânicos. Homens como Vladimir, Lianich e Lianov, mais conhecidos como Camarada Lenin, nomes como Július Martov, eles são chamados intelectuais orgânicos que vão liderar essa massa de trabalhadores, querendo, lutando por uma sociedade verdadeiramente mais justa e igualitária. Então, a situação econômica da Rússia era deplorável. Não havia desenvolvimento do capitalismo, não havia desenvolvimento da burguesia, passava-se por rápido processo de industrialização, mas era com dinheiro de fora, e, em contrapartida, a classe trabalhadora era explorada por um banco general de trabalho e um salário insignificante. E, é claro, a Rússia era governada pela dinastia Romanov, do Czar, do Czar Nicolau II. E o Czar Nicolau II governava no modelo de monarquia absolutista. Então, em pleno século XIX, em pleno século XX, 1917 ainda, a Rússia ainda era uma monarquia absolutista governada pelo Czar Nicolau II e da família Romanov. E o Nicolau II, seu governo, tinha forte influência da Igreja Católica Ortodoxa Grega e do místico lendário, charlatão, Grigori Rasputin, que é essa figura bizarra que vocês estão vendo aqui. Essa figura bizarra que vocês estão vendo aqui é o Grigori Rasputin. Quem é Grigori Rasputin? Para uns, ele é um homem santo, para outros, ele era um charlatão. E ele entrou na família, ele entrou na vida da família Romanov, depois que o único herdeiro do trono, o Alexei, esse meninozinho aqui, vocês estão vendo, o Alexei, ele sofria de uma doença chamada hemofilia. A hemofilia, vocês sabem, é uma doença que se, de repente, você sofreu um corte, um hematoma, você pode sangrar até morrer. Porque o sangue não coagula. E aí você pode sangrar até morrer. E ele caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo, que foi um forte impacto no joelho. E não houve ferimento externo. Mas, internamente, a pancada fez com que alguns vasos sanguíneos se rompessem. E o joelho sangrando, inchado, roxo, sangrando, inchado, roxo, febre, dor. O menino sofria muito. Era meses que ele estava na mesma situação. Médicos de várias partes da Europa, da Inglaterra, inclusive, vieram para ver o menino e não resolviam o problema. E aí, o místico Grígore Rasputin estava passando na região, bem na época. E ele já tinha uma fama de curador, de curandeiro. E aí chamaram o místico Grígore Rasputin para resolver o problema. Curiosamente, todas as vezes que ele ia visitar o garoto no Palácio de São Petersburgo, no Palácio de Inverno, na família Romanova, 40, 50 minutos antes, o Grígore Rasputin se abaixava na neve, nas portas do palácio e ficava esfregando neve na mão. Ele ficava ali horas e horas. Os dedos chegavam a ficar roxos, de tanto frio. E aí, quando ele entrava no recinto, no quarto do jovem, a primeira coisa que ele fazia era colocar aquela mão gelada no joelho do menino. O menino com febre, a febre baixava. O joelho inchado, diminuía. As dores cessavam. E, misteriosamente, depois de algumas visitas, o menino melhorou. Professor Mães, o que foi isso? Gente, não tem nenhum místico aí, não tem nada de sobrenatural. É gelo. Vocês sabem, eu sei, quando você tem uma porção, você faz o quê? Põe gelo. O gelo é o melhor anti-inflamatório do mundo. Era o gelo que fez com que, quando você tem febre, por exemplo, você tem que tomar banho gelado. E tomar banho gelado, abaixava a febre do menino. O gelo ajuda a conter inflamação. E o joelho dele é que estava inflamado. E aí, ele melhorou. E foi assim que esse místico, o gringo de Rasputin, entrou na vida da família Romanova. E é também lendária a maneira como ele morreu, tá, gente? É um motivo de curiosidade. Depois que a revolução aconteceu, o gringo de Rasputin foi capturado, foi barbaramente torturado, foi colocado no paredão de fuzilamento, recebeu 11 tiros e não morreu. Mais uma vez, foi barbaramente torturado, teve o pênis decepado, cortado, não morreu. E aí, foi enrolado em um tapete e jogado no rio Neva. E aí, ele não morreu, não, ele morreu. Ele não tinha como, ele morreu, não tem como mesmo, não. Mas ele não morreu devido aos ferimentos. Ele morreu de afogamento. Porque foi encontrado água nos pulmões dele. Era coisa louca isso. E antes disso, ele já tinha passado por três tentativas de envenenamento. Colocaram o cianeto de potássio primeiro numa sopa, ele vomitou a sopa. Colocaram no pudim, ele espumou pela boca, mas não morreu. Tá? E depois cortaram ele com uma daga envenenada. E também não morreu. No máximo, deu um ferimentozinho, mas não morreu. Ou seja, aí isso ajudou a perpetuar a ideia de que ninguém podia matá-lo, de que ele tinha o corpo fechado. Enfim. Mas ele morreu, acabou morrendo no final. Ele era um charlatão, essa é a verdade. Enfim. Então, as decisões do Tisardo, Nicolau II, eram fortemente influenciadas pela Igreja Católica, ortodoxa grega, e pelo místico Grígore Rasputi. Tudo bem até aí, galera? Perguntas? Professor, por que mataram o Rasputin? Porque ele tinha ligação com os Romanov? Isso, perfeito. Além de ter muitos inimigos, a ligação dele com a família Romanov era muito grande. E a Revolução não queria ninguém com muita influência e poder mandando em alguma coisa na Rússia. E por isso, assassinaram ele, né? Tem pergunta, vamos lá. Professor, é só um comentário mesmo, não é dúvida não. Tem um filme que é muito, é um pouco antigo, é de desenho. Como é que é o nome? Anastácia, que fala sobre a família Romanov, esse negócio da Rússia, e do Rasputin também. É de desenho mesmo, assim, a coisa mais fantasiada, é mais que engloba, 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 isso aí, sobre essa questão da família Romanov. Legal, bom saber. A Anastácia era uma das filhas da família Romanov. Legal, interessante. O fim que a família Romanov teve foi muito trágico, né? Eles se tornaram prisioneiros da Revolução e aí foram levados para um lugar gênico da Rússia. E aí, pelo dia, eles simplesmente foram chamados para o Sota, para o interior do Sota, quando pensavam que era para alguma reunião extraordinária, militares sacaram metralhadores e fuzilaram todo mundo. E aí, o fim de toda a família foi trágico, eles foram trucidados pela Revolução. Bom, e aí, galera, existia na Rússia, na época, três importantes partidos políticos. Um partido representando a burguesia e dois partidos representando a classe trabalhadora. O partido representando a burguesia era o partido do Kadete, que representava a burguesia liberal da Rússia, que era muito próximo à monarquia, próximo à aristocracia, aos boiados e próximo ao Fuzar. O líder do partido Kadete era Alexander Kerensky. E os outros dois partidos eram partidos que representavam a classe trabalhadora, o partido Menshevik e o partido Bolshevik. A palavra Menshevik em russo significa minoria, e a palavra Bolshevik em russo significa maioria. Já já a gente vai ver uma contradição terrível nesses nomes. O que Mensheviks e Bolsheviks querem? Eles querem a mesma coisa, a revolução socialista. Defendem o mesmo grupo social, os trabalhadores, do campo e das cidades. Agora, eles divergem na maneira de se fazer revolução. Por exemplo, os Mensheviks defendem uma transição lenta, pacífica. Primeiro desenvolve o capitalismo, para depois fazer o socialismo, para finalmente o comunismo. Os Bolsheviks não. Bolsheviks queriam meter o pé na porta para fazer revolução, derrubar o Kizar, proclamar a república. Eles defendiam a revolução radical, superando o capitalismo em direção ao socialismo. O líder dos Mensheviks era Július Martov. E o líder dos Bolsheviks era Vladimir Ulyanich Ulyanov, mais conhecido como Camarada Lenin, que era o pseudônimo que ele adotava. Então, resumindo, Mensheviks e Bolsheviks representam os trabalhadores, Mensheviks e Bolsheviks querem a revolução socialista, eles divergem apenas na maneira de chegar lá. Mensheviks, lenta, gradual, pacífica, primeiro desenvolve o capitalismo para depois chegar ao socialismo. Bolsheviks, uma revolução rápida, superando o capitalismo em direção ao socialismo. E, além desses partidos, existiam os conselhos chamados de sovietes. a palavra sovietes em russo significa conselhos. Eram os conselhos formados por trabalhadores do campo, camponeses, trabalhadores das cidades, operários e militares. E aí, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, o martelo, a foice, simbolizam, a foice simboliza o trabalhador do campo, camponês, o martelo simboliza o trabalhador urbano, o operário, e o rifle simboliza os militares. Então, várias cidades russas tinham poderosos sovietes, conselhos. Como o próprio nome diz, aconselham o Kizar. Se o Kizar vai ouvir ou não, é um mero detalhe. Agora, o Kizar, ele ouvia muito mais o místico Grígore Rasputin e a igreja ortodoxa grega do que o sovietes. E aí, a gente vai ver como é que a revolução vai se desdobrar em uma das maiores tragédias do século XX. Tudo bem até aí, galera? Perguntas? se todo mundo entendeu os partidos políticos. Ô, professor. Pode falar. Boa noite. Boa noite. Essa diferença aí dos mexivicos e bolchevicos é tipo aquela do Marx, né? O Marx defendia mais devagar e um outro que eu esqueci era mais radical. Perfeito. Boa observação. Na verdade, essa ideia aí de que a revolução tinha que primeiro consolidar o capitalismo para depois fazer o socialismo era a ideia de Marx. Então, os mexiviques seguiam o marxismo ao pé da letra. Enquanto os bolcheviques não, os bolcheviques eles queriam abreviar o caminho e pular direto para o socialismo sem desenvolver o capitalismo. É isso mesmo. Boa observação. O que era Kizar? O Kizar, a palavra Kizar se escreve assim, C-Z-A-R. Cizar. A palavra Tizar vem de César ou Caesar. A palavra César em latim significa imperador. Então, o Tizar era o imperador da Rússia. Tudo bem? Da palavra César e Kizar também surge a palavra Kaiser. O Kaiser é o imperador da Alemanha. Kizar é o imperador da Rússia. E César é o imperador de Roma. É a mesma palavra só que em línguas diferentes. Quais são as suas devidas ponderações? Tudo bem? Beleza, galera? Perguntas? Professor, você pode falar um pouquinho do Cadete que eu não ouviu direito? O Cadete era o partido que representava a classe burguesa. A burguesia tinha um partido político que era esse partido Cadete, que representava a burguesia liberal, era um partido muito próximo da família Romanov, era um partido muito próximo da aristocracia e o líder era o rico burguês russo chamado Alexander Kerensky. Esse cara aqui era o líder do partido. então era o partido que representava a classe burguesa e que queria entre outras coisas o desenvolvimento do capitalismo liberal. Eles queriam o desenvolvimento do capitalismo. E curioso, eles querem o desenvolvimento do capitalismo. Os mencheviques também querem. Eles querem desenvolver o capitalismo. Agora, os mencheviques depois que desenvolver o capitalismo eles querem fazer a revolução socialista. E o Cadete não quer isso não. não é? Tudo bem? Vamos lá, galera. Perguntas? Beleza? Podemos continuar? Pode sim, professor. Beleza, então. E aí a gente vai falar agora do famoso ensaio geral. No momento que a Rússia ensaiou a revolução. Foi quase. Quase que a revolução aconteceu ainda em 1905. Olha o que vai acontecer entre 1904 e 1905. Os russos se envolveram em uma guerra com os japoneses. Os japoneses lá no cu do mundo, lá no Pacífico, sabe? Todo mundo de olho puxado, começou a votar pela Manchúria. A Manchúria fica ali na divisa entre a China e a Rússia. É uma rica região de minério de ferro. E aí os japoneses e russos disputaram a Manchúria. Só que os russos subestimaram os japoneses. Os russos acharam que os japoneses iam lutar como na época dos samurais. Lutar de armadura. Mas os japoneses, gente, logo na primeira metade do século XX, eles foram armados até os dentes pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vendeu milhares de toneladas de armas, armas que sobraram da guerra civil norte-americana, da guerra civil americana, foram vendidas para os japoneses e o exército japonês foi muito modernizado ainda na primeira metade do século XX. Então, quando chegou em 1904, os campos de batalha começaram a pervilhar das batalhas entre russos e japoneses, os russos sofriam derrotas atrás de derrotas. E os russos, que tinham o maior exército do mundo da época, 13 milhões de homens, foram massacrados pelo miudinho Japão, uma ilha no meio do Pacífico. Os japoneses venceram os russos. E com a derrota dos russos, isso abalou a opinião pública. os sovietes começaram a fazer greves, protestos, que foram duramente reprimidos pelos militares. Aí a gente pode, poxa professor, mas os militares não estavam do lado dos sovietes? Estavam. Só que os militares preferiram ficar do lado do tizarro e romperam com os sovietes. Isso foi uma traição para os operários dos camponeses. E aí os militares abandonaram os sovietes e passaram a apoiar a família Romanov nessa repressão. Os bolcheviques queriam a queda do tizarro em Colócio II. E os mencheviques e o cadete defendiam a aliança, a possibilidade de um governo junto, defendiam a criação de uma duma. Uma duma é um parlamento. Eles queriam fazer o mesmo regime que existia na Inglaterra, uma monarquia parlamentarista. E aí os russos defendiam, os mencheviques e o cadete defendiam a criação de uma duma de um regime parlamentarista. Entendem? Os bolcheviques não, eles queriam uma república. Perdão, galera. Os bolcheviques queriam tomar o poder e fazer uma república. Esse momento, 1905, foi o momento do ensaio geral. A insatisfação pública cresceu, a miséria, a pobreza decorrente da guerra aumentou, a fome abassolou o campo, e a população lússia caiu em miséria. E aí vem um acontecimento fatídico, o famoso Domingo Sangrento. Isso por volta lá de janeiro de 1905. O Domingo Sangrento foi um evento que virou até música. Vocês sabem, a banda U2 fez uma música chamada Sunday Blood Sunday, em homenagem a esse evento cataclísmico ali. Havia, organizados pela igreja católica, por um padre da igreja ortodoxa chamada George Gapuon, manifestantes russos protestavam em frente ao Palácio de Inverno, ao Palácio de São Petersburgo. E a manifestação era cacique, ninguém estava armado, muito pelo contrário, eles cantavam o hino Deus Salve o Czar. E o que eles queriam, professor, com essa manifestação? Eles queriam que o Números na condição de vida, eles queriam que o Czar olhasse para a pobreza, a miséria e para a fome deles. Então, eles estavam ali querendo que o Czar desouvisse. só que o Czar não estava no Palácio de São Petersburgo. O Czar estava em missão diplomática e os manifestantes não sabiam disso. E aí, eles estavam no grande pátio aberto do Palácio de São Petersburgo quando os oficiais do Palácio cercaram o Palácio. E uma ordem mal interpretada, sabe algo do tipo assim? Disterça a multidão. Chegou lá embaixo como atira na multidão. Foi algo muito parecido com isso. É só a gente lembrar que a Rússia é um país paquidérmico. É um país muito grande. E assim como no Brasil existem as particularidades linguísticas, como por exemplo, o paulista ele costuma puxar o R porta a porta. O carioca ele fala xiando, xi, 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 não é, enfim. Assim como no Brasil existem as particularidades linguísticas, lá também na Rússia tinha, e muita, muito maior do que o Brasil. Então, provavelmente, devido a uma particularidade linguística, uma ordem de saída lá do alto comando do tipo dispersa multidão em russo chegou lá como atira na multidão. E os oficiais que faziam a guarda do Palácio São Petersburgo abriram fogo contra a multidão desarmada. Até hoje, os números são uma incômoda. Os organizadores do evento dizem que foram mais de 900 pessoas que morreram na frente do Palácio São Petersburgo. Os historiadores fizeram uma pesquisa muito grande na década de 90 ainda sobre o número de enterros por ferimentos de armas de fogo logo depois do dia 9 de janeiro de 1905 depois do dia do massacre chegaram ao número de 333 pessoas que foram enterradas em São Petersburgo fruto de ferimentos de armas de fogo. E muitos relatos da época dizem que a frente à neve em frente ao Palácio São Petersburgo ela ficou vermelha durante dias, meses. E o que Isaac não estava no Palácio tem é dito. Dia doloroso e triste. Foi um dia doloroso e triste. Realmente um dia doloroso e triste que fez com que o Tisar pervesse o pouco de apoio popular que tinha. E a família Romanov já estava perto de ser restituída. E para piorar a situação vem a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na Primeira Guerra Mundial do lado da em frente e só lembrando a Rússia foi o primeiro país a sofrer uma derrota na Primeira Guerra a Batalha de Tannenberg na divisa com a Alemanha e foi derrotas atrás de derrotas. Na verdade o exército russo era um exército despreparado para uma guerra naquela proporção. Faltava armamento faltava coturno faltava suprimento faltava tecnologia faltava roupa de frio galera. E aí o exército era derrota atrás de derrota. Então com o massacre de São Petersburgo a derrota na Guerra Russo japonesa e as sucessivas derrotas na Primeira Guerra Mundial a figura do Tzar perdeu o apoio político perdeu o apoio militar e perdeu o apoio dos sovietes. E aí a Rússia pipocou em greves manifestações motins levantes militares e aí em 1917 o Tzar ele ainda tentou uma manobra o Tzar Nicolau II ele tentou renunciar em favor do seu irmão o Miguel Alexandrovich. Por que ele renunciou professor? Na verdade era uma manobra política porque ele estava sem apoio político ele queria colocar alguém que fosse da família Romanov para governar e aí ele renunciou em nome do irmão que era o Miguel Alexandrovich só que o Miguel Alexandrovich deixou bem claro gente eu não quero poder nenhum eu vou abrir eleições para uma Duma para um parlamento que foi o que ele fez abriu eleições para uma Duma e as eleições ocorreram e o partido que saiu mais vitorioso foi o partido do Cabete e o partido do Menchevique o partido que conseguiu o maior número de deputados foi o partido Menchevique e olha que curioso a palavra Menchevique significa minoria só que dentro da Duma eles eram a maioria e a palavra Bolchevique significa maioria só que dentro da Duma eles só eram 13 entende? só 13 deputados e aí olha que curioso o número oficial de partidos de esquerda costumeiramente é o número 13 o PT é o número 13 o número oficial do partido de esquerda claro que isso varia às vezes de um partido para o outro mas o partido do PT oficialmente é o número 13 eu não sei dizer se é por causa do número de deputados da Bolchevique agora é curioso porque partido Bolchevique significa maioria mas eles eram a minoria Menchevique fizeram a minoria mas eles eram a maioria olha que contradição terrível assim como também partido nacional socialista dos trabalhadores alemães não era não era socialista então é aquela velha história o nome não diz absolutamente nada sobre o partido desde que você estude o projeto do partido então o Miguel Alexandrovic entregou o poder a uma Duma e nesse momento em que Mencheviques e Bolcheviques são eleitos Mencheviques e burguesia são eleitos eles se uniram e formaram um partido de coalizão aí você se pergunta professor como assim os Mencheviques que representam a classe trabalhadora se uniram a burguesia não parece contraditório mas lembre-se Mencheviques e burguesia o cadete queriam a mesma coisa em primeiro momento que era o desenvolvimento do capitalismo os Mencheviques depois queriam fazer a revolução socialista mas no primeiro momento eles querem a mesma coisa que é consolidar o capitalismo na Rússia então Mencheviques e burguesia se uniram e dentre as principais ações dos Mencheviques no poder nesse momento que ficou conhecido como Revolução Menchevique de 1917 Revolução Branca ou Revolução de Fevereiro de 1917 esse momento é o momento que Mencheviques e burguesia se alinharam para governar a Rússia e aí dentre as principais ações desse primeiro momento da Revolução Russa eles liberaram permitiram a liberdade de expressão os jornais eram livres para criticar o governo mantiveram a Rússia na guerra mantiveram a Rússia na guerra foi um erro dramático porque a Rússia vai continuar sofrendo derrotas atrás de derrotas e concederam anistia aos presos políticos e permitiram o retorno dos exilados é nesse momento que esse camarada aqui que é o Vladimir Ulyamish Ulyanov o camarada Lenin ele vai voltar do seu exílio na Suíça e ele vai voltar prometendo as famosas teses de abril as teses de abril prometiam pão paz e terra pão para sanar a fome do povo russo paz retirando a Rússia da guerra e terra realizando reforma agrária para os camponeses e prometeu ainda todo o poder aos sovietes colocar os sovietes no poder e aí com o apoio dos militares com o apoio dos camponeses e com o apoio dos operários os bolcheviques liderados por Lenin tomam o poder e aí ocorre ainda em 1917 em outubro de 1917 a revolução bolchevique ou também conhecida como a revolução vermelha ou a revolução de outubro de 1917 onde os bolcheviques com o apoio dos camponeses dos soldados dos operários chegam ao poder tudo bem pessoal perguntas professor pode falar pode falar obrigada no domingo sangrento quem foram se manifestar foram os bolcheviques ou os mencheviques então na verdade aquela manifestação era apartidária não havia envolvimento dos partidos políticos eram apenas as pessoas mais pobres de São Petersburgo que liderados por um padre da igreja ortodoxa grego o padre Gabon eles foram protestar em frente ao palácio de São Petersburgo então os partidos políticos não se envolveram tudo bem mas eles foram protestar sobre o que? eles queriam melhorias na condição de vida eles queriam melhorias salariais queriam que o Kizar resolvesse a questão da fama da miséria da pobreza que eram os problemas mais emergenciais do povo russo da época principalmente as pessoas mais pobres do mundo que eram os camponeses então eles queriam basicamente isso que o Kizar olhasse para as questões mais emergenciais tudo bem? Ah sim, obrigada Ok, galera perguntas vamos lá Professor você pode falar um pouco assim de novo que eu ainda não não entendi muito bem sobre os três últimos aqui das ações reforma agrária naturalização e plano de criação por favor Ah tá eu não entrei nesse ponto ainda não vou falar agora tá? vou falar agora É porque eu tive que sair rapidinho aqui aí eu acabei não vendo Ah tá não, mas eu não cheguei nesse ponto aqui ainda não vou entrar agora e aí galera uma vez no poder o Lenin vai ter ações fundamentais para concretizar a revolução socialista o que eu ia dizendo a revolução bolchevique por exemplo dentre as ações de Lenin no poder retirou a Rússia da guerra assinou com a Alemanha o tratado Brecht-Litovski pelo qual a Alemanha aceitou a saída da Rússia desde que a Rússia cedesse as regiões da Finlândia Letônia Lituânia Estônia Polônia e Bielorússia então a Rússia para sair da primeira guerra ela teve que ceder esses territórios à Alemanha depois da primeira guerra contratar adversários todas essas regiões vão conquistar a independência a gente sabe disso o Lenin vai fazer o que? ele vai pegar todas as terras da família Romanov do Tisara e vai realizar a reforma agrária para os camponeses sabe o professor o cara era o cara é e a família Romanov ela tinha um quarto de todas as terras da Rússia e a Rússia é um país gigantesco imagina um quarto de todas essas terras é muita terra galera que era pertencia a família Romanov então ele expropriou essas terras ele tomou essas terras e começou a fazer reforma agrária ele também nacionalizou os bancos e empresas que eram franceses e ingleses bancos e empresas da França e da Inglaterra foram nacionalizados dentro da Rússia e os franceses e os ingleses foram putos é óbvio e criou o plano de criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas iria se proclamar várias repúblicas que iam se unir formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas esse plano só foi concretizado em 1922 mas o plano começou ali para criar a União Soviética e claro essas ações de Lênin ajudaram a consolidar o poder dos bolcheviques agradaram a classe trabalhadora demais a opinião pública da Rússia amou Lênin e não era toa que Lênin se tornou um herói nacional por essas ações só que quem não gostou nada nada dessa ideia foram os Mensheviques e o Cadete os Mensheviques e o Cadete se uniram à aristocracia nobreza pegaram em armas e declararam guerra aos bolcheviques e aí começou na Rússia entre 1918 e 1921 uma guerra civil entre o Exército Branco o Exército Menshevique o Exército do Cadete e o Exército Vermelho o Exército Bolchevique e o Exército Branco passou a ser armado pela França e pela Inglaterra franceses e ingleses que tinham perdido bancos e empresas começaram a fornecer armas para o Exército Branco e o Exército Vermelho não tinha muitos recursos para enfrentar o Exército Branco e aí o Lenin teve uma ideia o famoso comunismo de guerra o que era o comunismo de guerra o Lenin ele decretou a requisição da produção agrícola o confisco mesmo toda a produção agrícola seria confiscada pelo governo e seria levado para as cidades para as cidades não passarem fome e distribuída entre os soldados nos campos de batalha então os soldados nos campos de batalha estavam saudáveis e bem alimentados o Lenin censurou a imprensa qualquer notícia que fosse contrária à revolução seria censurada o Lenin decretou trabalho obrigatório todo russo tinha que trabalhar para o Estado pelo menos uma vez na semana tinha uma cota de trabalho semanal que todo russo tinha que cumprir tem uma fábrica de armas uma fábrica de polva você ia trabalhar sem receber nada em troca mas você ia trabalhar decretou o fim da propriedade privada aí a gente pensa assim peraí professor o cara fez distribuição de terra agora ele acabou com a propriedade privada exatamente ele decretou o fim da propriedade privada tomando as terras da burguesia e só lembrando a burguesia fazia parte do exército branco e a burguesia perdeu as suas terras aí ela ficou mais puta ainda né e congelou os preços e os salários da Rússia para evitar a fome e evitar a falta de dinheiro e graças ao comunismo de guerra o exército vermelho o exército vermelho venceu o exército branco a guerra civil terminou com a vitória dos bolcheviques mas porém todavia não tanto no ano de 1921 sem a produção agrícola milhares de camponeses principalmente crianças morreram de fome na Rússia e por que elas morreram de fome professor? porque o Lenin confiscou a comida o alimento o trigo o centeiro o milho confiscou o comunismo de guerra e o que acontece muito na Rússia? o inverno é muito rigoroso quando está no verão eles tem que produzir o máximo possível e estocar para o inverno só que como alimentos foram confiscados eles não tinham nada para o inverno e aí a fome abateu só no ano de 1921 foram 5 milhões de pessoas que morreram na Rússia decorrente da grande fome russa causa da grande fome professor o comunismo de guerra a guerra civil assolou a Rússia de tal maneira que milhares de jovens e crianças russas padeceram de fome e aí algo muito comum que foi praticado no extremo norte da Rússia era o caribalismo famílias inteiras gigantescas com muitos filhos os primeiros a morrerem eram as crianças e para que todos não morressem o que eles faziam? eles devoravam a carne humana é aí que surgiu o mito do comunismo que come criancinhas o comunismo comia crianças surgiu dessa época e desse contexto da terrível fome russa do ano de 1921 uma fome que foi culpa a culpa do comunismo de guerra e aí para recuperar o país depois do comunismo de guerra o Lenin criou a NEP a nova política econômica a NEP nada mais é do que conciliar elementos do capitalismo com o socialismo é isso que é a NEP a nova política econômica nas palavras do próprio Lenin dar um passo para trás para dar dois para frente eram as palavras do próprio Lenin e basicamente o que significou a NEP restabelecimento dos salários os salários foram restabelecidos a permissão da entrada de capital estrangeiro para recuperar o país a criação de empresas privadas tudo que a burguesia queria a contratação de técnicos estrangeiros para industrializar o país e trazer tecnologia para o país agora isso aqui salvou a russa da fome o fortalecimento dos kulaks o que são os kulaks professor é a agricultura familiar são os pequenos proprietários de terra que produzem comida na Rússia não sei se vocês sabem mas no Brasil quem abastece a mesa do brasileiro que abastece o supermercado não são os grandes latifundiários porque os grandes latifundiários estão preocupados em produzir milho soja açúcar mas eles não estão preocupados em produzir verdura hortaliças etc quem é que produz verduras e hortaliças que abastece o nosso supermercado agricultura familiar o pequeno produtor rural e aí o Lenin sacando isso o que ele fez ele investiu milhões de rubros para recuperar os kulaks agricultura familiar incentivando a agricultura familiar é a velha história dá um passo para trás para dar dois para frente e ele salvou a Rússia da crise já no ano de 1924 a Rússia já não mais sofria com a fome e a Rússia começou um crescimento econômico gigantesco no ano de 1929 que ainda não aconteceu o crash da bolsa de valores de Nova York todo mundo capitalista foi atingido pela crise o único país do mundo que não foi atingido pela crise de 1929 foi a Rússia quer dizer a União Soviética a União Soviética desde 1922 já era União Soviética e foi o único país que não foi atingido pela crise de 1929 e aí nossa e aí galera muita gente no mundo começou a ver o socialismo soviético como o melhor caminho para se desenvolver a sociedade e desenvolver uma nação e muitos partidos socialistas começaram a pipocar em volta do mundo justamente porque a União Soviética estava blindada pela crise de 1929 tudo bem galera todo mundo entendeu a ANEP a nova política econômica beleza galera sim eu leio professor eu leio e aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre a morte de Lenin o Lenin morre até hoje é um mistério a morte de Lenin se ele foi envelhegado se ele morreu decorrente da sífilis ele tinha sofrido essa doença de Lenin ou se foi uma das balas que estava encrustada no pescoço dele que era inoperável e oferecia muito risco a vida dele o Papa ele morreu em janeiro de 1924 e dentro do partido bolchevique começou uma intensa disputa política entre dois grandes líderes políticos do bolchevismo o Joseph Stalin e o Trotsky qual a diferença entre os dois? ambos são do mesmo partido ambos querem a mesma coisa agora eles divergem na maneira o Stalin ele defende o seguinte primeiro consolidar o socialismo dentro da União Soviética para depois levar o socialismo para o mundo o Trotsky não o Trotsky defende a imediata expansão das ideias socialistas pelo mundo e aí houve uma disputa política e partidária e o Stalin saiu vitorioso o Stalin saiu vitorioso e aí ele começou a perseguir os Trotskistas os co-religionários que seguiam Trotsky o próprio Trotsky teve que fugir da União Soviética em 1940 ele foi assassinado a Pauladas no México e foi assassinado por um agente da KGB o Comitê de Segurança Interna da Rússia foi assassinado por um agente da KGB e o Lenin foi mumificado a múmia do Lenin ela existe até hoje galera essa aqui é uma múmia o Lenin foi mumificado e anualmente os russos gastam 13 milhões de rubros para manter a múmia intacta ela está no mausoléu da Praça Vermelha em Moscou desde 1924 é aberta a visitação guardada ou atrás de uma cúpula de vidro blindada hermética sem oxigênio e dizem que a tecnologia para manter o corpo do Lenin intacto é uma tecnologia de ponta por isso que é tão cara e as pessoas pasmam visitam o esqueleto do comunismo do esqueleto do Lenin a múmia do comunismo e ela está lá até hoje se algum dia for ir para a Praça Vermelha de Moscou visitem o camarada Lenin Vladimir Yanicho de Anor mais conhecido como Lenin beleza professor e aí galera uma vez no poder o Joseph Stalin vai implementar um regime excepcionalmente autoritário um regime totalitário de extrema esquerda o que é o totalitarismo professor nós temos dois tipos de totalitarismo de extrema direita e de extrema esquerda o totalitarismo de extrema direita é o nazismo na Alemanha é o fascismo na Itália é o salazarismo em Portugal é o franquismo na Espanha e o totalitarismo de extrema esquerda é o maoísmo na China de Mao Tse Tung e o estalinismo na União Soviética Joseph Stalin vai perceber opositores vai censurar vai mandar matar torturar vai ser uma das mais terríveis ditaduras do mundo milhares de pessoas vão ser levadas para campos de trabalho forçado os chamados Gulak isso aqui a palavra Gulak não confunda Gulak com Kulak Kulak é agricultura familiar né Gulak são os campos de trabalho forçados são campos de concentração só para vocês terem uma ideia essa imagem aqui é uma imagem raríssima do campo de Dahlin na antiga União Soviética aqui foram encontrados em uma única cova uma cova coletiva 1,7 milhões de crânios significa que 1,7 milhões de pessoas foram enterradas em um único campo de concentração né um único campo de trabalho forçado na Rússia e cada um desses pontinhos que vocês estão vendo aqui é um campo de concentração olha quantos campos de concentração existia na antiga União Soviética tá ou seja a gente fica imaginando que o número de mortes na União Soviética foi gigantesco os historiadores mais otimistas dizem que foi 4 milhões de pessoas lembrando que Hitler matou 6 milhões de judeus nos campos de concentração né e 4 milhões são um número significativo agora há historiadores que dizem que é muito mais do que Hitler está em torno de 15 milhões e 16 milhões o número de mortes na União Soviética decorrente dos campos de concentração chamados de Gulen os campos de trabalho forçado e esses campos de trabalho forçado era o seguinte galera né eles focavam pedra minerais minerais de ferro ouro prata diamante trabalhavam nas lavouras sobre trabalho forçado mesmo dia após dia frio intenso alimentação precária e é claro a maior parte padecia de inanição de abandono de fome ninguém aí foi morto ninguém aí foi morto por câmeras de gás não foram mortos pelo frio pela fome e pelo trabalho forçado tá então Joseph Stalin implementou um regime monstruoso e aí a revolução socialista perdeu seu rumo a revolução socialista deixou de ser uma revolução para se tornar uma ditadura de extrema esquerda por isso que eu falo que o socialismo de fato nunca existiu porque o que se transformou a Rússia foi uma ditadura terrível de extrema esquerda e aí o Stalin lançou os planos quinquenais o que eram os planos quinquenais professor era um conjunto de metas a serem atingidas a cada cinco anos de cinco em cinco anos os planos mudavam por isso que eram planos quinquenais e a meta era a cada cinco anos atingir esses planos e ele aboliu a NEP hoje é professor mas a NEP estava indo tão bem ele aboliu a NEP aboliu a NEP porque ele queria consolidar o socialismo tá e aí ele criou a planificação da economia onde necessariamente o Estado passaria a controlar tudo criou a Goals Plan a Goals Plan era o Ministério do Planejamento que ficava responsável por cumprir a meta dos planos quinquenais criou o Goals Bank que era o Banco Central Russo que controlava a emissão de moedas criou as as solcoses e as colcoses as solcoses eram as fazendas do Estado e as colcoses eram as fazendas cooperativas agora olha o que ele fez que barbaridade ele acabou ele pôs fim aos kulaks a agricultura familiar todos os pequenos proprietários de terra perderam as suas terras elas se transformaram ou em fazendas do Estado ou em fazendas cooperativas e os proprietários de terra professor foram pra onde? para os campos de trabalho forçaram milhares de pequenos agricultores foram mandados para campos de trabalho forçado crianças adultos velhos idosos mulheres e padeceram nesses campos de trabalho forçado ao mesmo tempo a indústria siderúrgica a indústria bélica e a aeroespacial se desenvolveram monstruosamente na década de 50 graças a corrida aeroespacial a Rússia estava lutando para construir sua bomba atômica termonuclear lutando para conquistar o espaço mandou em 57 Sputnik 1 depois em 57 também Sputnik 2 a cadelinha laica depois em 61 mandou Yuri Gagari para o espaço então graças ao desenvolvimento da indústria siderúrgica bélica e aeroespacial a União Soviética estava morrendo de rir nesse quesito industrial porque nos outros era pobreza miséria fome desigualdade etc então foi um regime autoritário ditatorial que matou que trouxe milhares de vidas humanas em nome de uma revolução que perdeu o mundo perdeu o mundo tudo bem pessoal perguntas vamos lá professor o Stalin entra no poder em que ano? ele entra no poder depois da morte de depois da morte de Lênin Lênin morreu em 1924 então ele entra no poder em 1925 ah tá obrigada dúvidas galera perguntas beleza podemos continuar e pra fechar nossa aula então consequências da revolução russa tá dentre as consequências da revolução russa a gente pode afirmar que a revolução russa vai desdobrar a guerra fria a guerra fria é uma das consequências da revolução russa ao mesmo tempo o mundo vai assistir a ascensão da extrema direita fascismo na Itália nazismo na Alemanha salazarismo em Portugal franquismo na Espanha todos esses regimes de extrema direita surgiram em oposição à extrema esquerda da União Soviética no Brasil em 1922 foi criado o Partido Comunista Brasileiro sob forte influência da União Soviética em 1928 foi criado o BOC Bloco Operário Camponês que lembrava os sovietes só que os sovietes não eram partidos eram aconselhos o BOC era um partido inclusive foi o primeiro partido no Brasil que elegeu um negro um governador negro pra governar o Rio de Janeiro só que quando descobriram que ele era negro e comunista ele foi impedido de tomar posse mas foi o único presidente governador negro do Rio de Janeiro que foi ele eleito pelo BOC em 1930 foi organizado um movimento tenentista movimento tenentista de forte ideias socialistas que lutava pela redemocratização do país que apoiou a Revolução de 30 subiu de Vargas ao poder e aí é formado a ANL Aliança Nacional Libertadora de cunho comunista de esquerda liderado por Luiz Carlos Preches que vai tentar um golpe a gente sabe em 1935 ocorreu a famosa intentona comunista do governo Vargas que Vargas agiu rapidamente prendeu todo mundo e acabou com a palhaçada agora o fato é que a Revolução Russa ela trará desdobramentos para o mundo inclusive para o Brasil tudo bem pessoal? dúvidas? ok? professora PCB foi o que? Partido Comunista Brasileiro foi criado em 1922 com a influência da União Soviética tá? tudo bem? vamos lá galera perguntas? beleza pessoal? a segunda guerra começa em 1945 né? a segunda guerra começa em 1939 termina em 45 ah tá professor então no governo de Stalin quem ia para os campos de concentração eram os opositores no caso que que aderiam as ideologias é quem aderiu as ideologias de Trots os protesquistas quem contestava a planificação da economia quem era contra o governo poderia ser mandado para os campos de concentração por exemplo quando o Lenin decretou o fim dos kulaks os pequenos proprietários de terra esses pequenos proprietários ficaram extremamente insatisfeitos e aí milhares deles foram presos e levados para esses campos de concentração porque eles não queriam perder o pouco das terras que eles tinham eles tinham muito poucas terras e eles eram agricultura familiar e essas terras foram perdidas tudo bem? tudo bem obrigado obrigada vamos lá galera perguntas beleza pessoal dúvidas e aí a gente fecha então nossa aula de revolução russa aqui na aula da vou liberar um pouquinho com vocês mais cedo para eu não precisar entrar no período entre guerras na semana que vem a gente vai entrar em período entre guerras vamos falar de anos dourados americanos crise de 29 nazismo fascismo e vamos entrar na segunda guerra mundial tudo bem? então pessoal até semana que vem se Deus quiser tá? beleza galera? beleza professor obrigado boa noite boa noite boa noite bom descanso para vocês hein? tchau tchau